Bom dia a todos, é um prazer imenso falar com vocês, eu primeiro agradeço a Deus, aos políticos que aqui estão Eu queria agradecer a todos os políticos que aqui estão, sem os quais não é possível a realização Do evento e dos anseios que a sociedade tem, precisa e merece Porque uma vez que nós pagamos os nossos impostos por dia, a maioria daqui, inclusive os impostos Que já pagaram mais do que o outro mundo, o suficiente, inclusive continua a pagar E nós temos aqui no Brasil os nossos contribuintes que tem a maior carga tributária do mundo Isso deve ficar bem claro, isso que aqui vai se fazer não é de graça, nós sabemos disso, pois nós vivemos um sistema capitalista e cada um de nós, cada um de vocês, inclusive eu me encontro nesse meio, contribui e muito para que nós tenhamos. E que esse benefício que aqui é um anseio grande da sociedade não venha de mão beijada, não é mais do que merecedor e nós já estamos bastante cansados, digamos assim, que há mais de cinco décadas, diz muito bem o Paulo Magalhães, no tempo do governador Finado Saudoso Malborges, que ali tinha uma placa do tempo dele, inclusive por desleixo, relaxo, digamos assim, de alto e bom som, foi roubado, diz muito bem. É lamentável que nós tenhamos, como disse muito bem, que o cartão apostado da nossa praça de esporte, que está no centro do Pedro do Vito, seja tão desleixado. E agora façam apelos aos senhores que tenham a vez, a vós e tenham o nosso voto, que consigam uma guerra em tempo hábil, de modo que se reajamos todos satisfeitos daqui. E nada mais justo do que uma realização, não passar um batonzinho, um atrozinho, mas uma coisa, isso que o casal, é isso aí. Sei que, inclusive, tem uma parte técnica que explicou tão bem a nossa... Renata, professora, e nós queremos que não fique igual saindo daqui, desenhando uma pessoa que já cansou, e eu concordo com ela. Isso vai ficar só no lado da praça, não vai virar nada, isso é só conversa. Os senhores são os responsáveis por que isso não traga um esquecimento, não fique em vão essa reunião, que fique somente no gravavá. Mas transformemos o gravavá em realizações à altura dos mandatos que os senhores têm, dentre os quais nós aqui incluímos o Paulo Aguilhense, que está estreando e já está gostando de ver, o major Araújo, na Assembleia, o vereador Virgões, e o nosso ex-suplente há muito tempo, Manuel, conhecido de longa idade, lutador aqui do setor, e sempre trouxe benefícios, inclusive, fala dos seus saudosos alunos, mas fala dos seus saudosos alunos, mas fala dos seus saudosos alunos, ele tem que tirar o chapéu e reconheu o seu trabalho que ele realizou há muito tempo, desde que você completou carrapato, cobre e outros bichos mais, além do saldo inclemente. E façam apelo aos senhores, não deixem que essa audiência ficar somente no blá blá blá. Se transforme em realizações, pelo visto, já temos a verba de ouvir dizer que os senhores são os responsáveis por que é por atalcado, que já temos um milhão e tantos, ou dois milhão, um milhão e oitocentos, como já é sabedora, já sabe em detalhes, Paulo Magalhães, que nós, como o nosso representante, que busca através do seu mandato, que nós emprestamos o nosso voto, para que tenha a vez, e nós tenhamos a voz, e para que venha a verba. É o que eu espero, que o nome de Deus seja a presença do Senhor. Obrigado.